Pessoal deixa eu mostrar a Denise, a Denise pessoal, ela, a bicha, eu vou falar assim, aqui tem abacate o ano inteirinho pessoal, o ano inteiro né, e agora tem feijão de corda também, feijão de corda também pra quem gosta, dá uma passagem aqui né, olha lá, olha lá, já tem gente como é o nome dela, a Lalissa tá ligando pessoal, tá pedindo pelo WhatsApp aqui ó, já tá comentando abacate aí, tá vendo ó, que legal, bacana, obrigado senhor, vamos lá.